Música Boa, sexta-se no Tretanews, então vamo direto pras notícias! O jogador profissional de League of Legends, Picoca, da Pan Gaming, decidiu excluir um vídeo seu que estava gerando polêmica. No vídeo, uma das pessoas que estava jogando com ele disse uma frase que acabou gerando um fuzuê e ataques ao Picoca. Em uma postagem na sua fanpage, Picoca disse que estava bastante chateado com a situação e escreveu Hoje pela manhã eu resolvi apagar o vídeo, não por pedido da Riot nem da Pan, e muito menos por pressão de outros, e sim por escolha própria. Resolvi excluir o vídeo, pois vi que imputaram a mim uma imagem de opressor e homofóbico, o que não condiz com a educação que recebi. Fica aqui meu pedido de desculpas a todos que ficaram ofendidos com o meu vídeo. Enquanto isso... O Cid do Não Salvo publicou alguns tweets ontem que deixaram todos surpresos. Acabei de sair da delegacia aqui por um dos casos mais surpreendentes do blog, hahaha. Resumindo a história, uma mulher me denunciou por eu estar invadindo a área de trabalho do computador dela e roubando as fotos e deixando o PC dela mais lento. Como prova da invasão, ela tinha prints de quando você mexe no tema do Windows e aparece tema, não salvo. Inacreditável. Simplesmente surreal. Fiz uns snaps lá na delegacia até, não salvo. Hahaha, cada maluco que me aparece, pqp. Eu tô tremendo, Rosana. Ainda disse que o ataque era motivado por eu ser o bandista e ela cristã, e que meus seguidores eram todos hackers contratados para atacar ela. E também é notícia! O youtuber Terrorbionic publicou um vídeo intitulado Desafio, qual é o youtuber? Com participação do Neko. A brincadeira consistia em tentar adivinhar o youtuber escrito no papel, recebendo algumas dicas da outra pessoa. Quando chegou a hora do papel do Contente, Terror conseguiu adivinhar facilmente, e aproveitou para disparar umas alfinetadas. Confira um trecho. Eu faço um desafio que provavelmente ninguém vai fazer o desafio. Nunca vi ninguém fazer. Porém é só para ganhar view mesmo, assim, para usar o nome no título. Exatamente. Eu meto louco se faço de coitado, para os meus inscritos acharem que eu sou o coitado, só que na real eu sou babaco mesmo. E também é notícia! O youtuber de games meio quilo foi roubado. Entraram na casa dele e furtaram todos os equipamentos que ele usa para gravar os vídeos. Ele ficou bastante abalado com o ocorrido e mostrou o estrago em sua casa. Para conferir o vídeo em que ele conta a história completa, veja o link na descrição. Então é isso, galera! Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! A próxima! A próxima!